Beleza, Fabi? Tudo bem? Então nós estamos aqui, mais uma vez, só que agora de forma remota, tá? Onde eu vou passar a música pra você. Aquela música que todo mundo toca, gosta de tocar. Eu sei que a gente vai ter que revisar isso presencialmente, porque a música que eu passei da outra vez pra vocês era a Lá Maior, né? Fica cansado de ver os meus olhos de espelho. Chorou por ter despedaçado. E assim foi, né? Pensa inteira, né? A dor pra curar essas lástimas. O sonho tem gosto de não... Essa daí a gente vai revisar pessoalmente. O que eu queria que você treinasse durante essa semana é uma música que nós agora vamos aumentar o desafio. Ela vai agora uma música com quatro acordes, tá? Então assim, é uma música muito conhecida do nosso grande e saudoso Bob Marley, porém na versão de Gilberto Gil, tá? Então assim, o acorde é o seguinte. Sol maior. Sol, Si, Ré. Ré maior. Tudo bem? Ré maior. Eu perguntando pra você como se eu fosse me responder, né? É fogo, né? Mi menor. Mi, Sol, Si. E o Dó maior pra finalizar. Tudo bem? É mais ou menos assim, ó. Ré maior. Não chores mais. Mi menor. E Dó maior. Então, eu não tenho... Não... Então, mais ou menos, na contagem de tempo, fica mais ou menos dois segundos para cada nota. Então fica mais ou menos assim, ó. Um, dois. Mudou. 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 Entendeu? Sol maior. Ré. Mi menor. E Dó. Perceba bem uma coisa. A sua mão esquerda, ela só vai tocar nas notas fundamentais de cada acorde. Então, quais são as fundamentais? Sol para acorde de Sol. Nota Ré para acorde de Ré maior. Nota Mi para acorde de Mi menor. E nota Dó para acorde de Dó maior. Tudo bem? Lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Não, não faz isso, não. Estou brincando, tá? Você só vai segurar assim. Não, não chores mais. Fabi, é só isso, cara. Beleza? Então, assim, pega isso. Pratica bastante. Entendeu? Vai. Repete. Que eu acredito que semana que vem, Fabi, você vai estar afiadíssima com essa música. Eu acredito nisso, tá? Você só está vendo a minha mão mexer aqui, mas eu estou falando aqui com caras e bocas. Entendeu? Caras e bocas. Então, Fabi, semana que vem, eu quero ver você aqui afiada. Você, Ana Luísa, todo mundo afiado aqui. Beleza? Melhor horas para você, viu? Um beijo.